É, Guilherme, você consegue, Guilherme, você é uma máquina de desenhos, Guilherme. Não tem motivo pra você não conseguir fazer mais este desafio imposto pelos seus seguidores. Você consegue desenhar qualquer coisa de cabeça, você tem uma cabeça gigante. Você é... você é como Megamente, só que menos azul. E um pouco mais... narigudo, bem... bem mais narigudo, é isso, é isso. E parece que nós voltamos para aquele mundo do fundo preto. O lugar entre o vácuo e a realidade. Aquele onde o Guilherme pode usar uma camiseta muito velha pra fazer um vídeo no YouTube. Ele já perdeu toda e qualquer preocupação com a manutenção da sua imagem pública. Bem mais narigudo. Tá na hora de mais um desenhando de cabeça, vamos embora. Desenhando de cabeça. Ok. Temos duas sugestões enviadas por vocês no último vídeo, onde eu prometi que ia pegar sugestões. Daquele último desenhando de cabeça que eu fiz, quem mesmo? Eu fiz o Rissoca e mais alguém. É agora. Temos de R.R. Matos. Uma sugestão, várias sugestões. Eu deixei em cinza ali outras. E escolhi uma que eu achei maravilhosa. É a vaca. De a vaca e o frango, um desenho do Cartoon Network. Eu lembro que eu já desenhei a vaca e o frango uma vez na minha vida. Por isso, eu tô achando que vai ser o mais fácil pra mim, vai ser esse. Vamos nessa. Eu lembro que a vaca tinha um rosto muito comprido, assim, e que os olhos ficavam aqui. Eu lembro, eu lembro, eu lembro que uma característica importante da vaca e o frango era que os olhos eram espichados, assim, pra ela. Eram esmagadinhos. É isso aí. Ela provavelmente tinha orelhas de vaca, assim. Agora, é um mistério se ela tinha nos dois... Ela tinha chifre? Tinha? Vai ser mais um daqueles casos que eu vou achar que tá perfeito. Até eu comparar e ver que tá tudo errado. Eu lembro que ela tinha mais ou menos uma divisão, mais ou menos... É por aqui, assim, talvez? E que o beicinho dela vinha... Quem sabe? A boquinha, assim? Não tá errado, mas também não tá certo. E que a narina, ela tinha duas grandes narinas. Eu acho que essas narinas eram, de fato, desenhadas assim. Eu sinto que a vaca e o frango eram menos bonitos do que... Isso era mais feio. E, de vez em quando, a boca dela ficava aqui embaixo também. Tipo, quando ela fazia U. Eu acho que eu vou manter o beiço dela ali embaixo. Porque isso me lembra um pouco mais ela do que outras coisas, tá? Eu lembro que ela tinha um corpo bem quadrado. Bem... Bem largo e quadrado. Algo mais ou menos assim, ó. E as mãos eram pequ... Não vou dizer que eram pequenas. Como será que não eram pequenas tão pequenas? E ela tinha dois casquinhos de vaca, né? Ela tinha tetas de vaca. Lógico. Eu lembro que era uma parte, de fato, bem... Digamos, importante do design. Isso desenhava tudo errado, né? Ela provavelmente tinha manchinhas de vaca pelo corpo, né? Mas ela era mais amarela, né? Do que qualquer outra coisa. E eu diria que as perninhas eram pequenininhas assim, ó. Nossa, só que o design era tão mais escrachado, né? Isso daqui tá muito family friendless. O design da vaca e do Frank era muito louco. Era muito legal mesmo. Eu vou dar... Eu vou dar uma... Uma chatadinha nela aqui, assim. Eu lembro que na vaca e o Frank, eles de vez em quando davam sorrisões malucos. Que tinham uns dentão, assim. Mas eu não vou ter como representar todas as maravilhas daquele desenho, né? Eu acho... É isso aí. Poxa, tem vários desenhos do Cartoon. Se você lembra de desenhos do Cartoon Network e quiser dar de recomendação, pode ser uma boa ideia, viu? Eu lembro de vários daquela época do... O chamado Cartoon Cartoon. Eu lembro de bastante coisa daquela época que eu talvez tenha desenhado uma vez ou outra. É isso. É isso. Vamos pegar referências e comparar e ver o quão mal ou o quão bem eu me saí neste desafio. Vamos lá. E após uma extensa pesquisa de referências, estamos aqui de volta com algumas imagens. Uma outra tinha ficado aí embaixo de mim. E como esse design é maravilhosamente melhor do que o meu. Meu Deus do céu. Eu lembrava que eu adoro... Essa boca aqui em cima, ó. Que negócio horripilante de maravilhoso. Ok. As tetas. Acho que eu cheguei perto até. O braço, a perninha pequena, o corpo quadrangular, muito bem. As narinas eram muito mais legais do que eu jamais poderia imaginar. E o rosto dela, né? Aqui em cima é mais quadrado. Vamos adicionar todas essas mudanças aqui e corrigir o nosso modelo anterior. Então vamos proceder aqui. Eu vou aumentar de novo a opacidade dessa camada. Vamos pegar um pincel bem fofo e macio. Dar uma esfumaçada aqui por cima. E aplicar algumas das mudanças importantes nesse design. A primeira coisa que é importante é que aqui ela tem uma coisa, né? Daquele lombo do boi. Algo mais ou menos assim. E o pezinho é bem menorzinho do que eu tinha feito aqui. É um negócio assim bem pequenininho mesmo. Com dois trequinhos no pé. Ok. Até aí tudo bem. Ela tinha um joelhinho. Olha só. Ela tinha um joelhito aqui. As tetas. Às vezes um pouco mais proeminentes. Assim. Que coisa horrível. Olha nessa. Ai, que coisa maravilhosa de horrível. Uma coisa que dá muito efeito de peso a esse instrumento mamário aqui. Acho que também é posicionar ele bem lá embaixo. Vamos pegar ele mais aqui. Posicionar ele bem lá embaixo no corpo. Bem próximo ao fim do corpinho. E nessa parte aqui de cima, colocar essas linhas puxando aqui toda essa situação. Dá pra colocar uma linhazinha aqui embaixo assim? Não é necessário. Ela tinha parte da mancha dela, né? Normalmente vinha aqui por cima. Você pode ver que ela se mancha. Não tem qualquer compromisso de ser igual. Outra aqui embaixo. E vamos pro rosto. A gente tinha essa parte de cima da carinha bem delimitada. Aqui o bico dela tende a ser um pouco mais fino do que o que eu fiz. E a cara que eu lembrava bastante dela era essa cara onde a boca dela não abria. Só que eu não lembrava que isso daqui é mais ou menos o que eu fiz mesmo. Coincidia com o final da boca. Agora a narina era uma enorme de um lado e outra menor do outro. Eu não lembrava disso não. E aqui às vezes, dependendo do episódio, essa narina menor, ela sobressai ou não. A silhueta do personagem, mas normalmente sobressai. Eu não lembrava desse espelhinho também que é parte fundamental do personagem. Ela também tem essa curvinha aqui em cima. E os olhos são, sim, separados. Só que, olha bem, né? Eu fiz eles dentro do rosto. E em muitas ocasiões, esses olhos dropam pra fora aqui, ó. Eles vão acontecer... E normalmente eles dão uma saídinha fora da cara. Dão uma passeada ali. Duas sobrancelinhas, dois chifrinhos aqui nesse pedaço. E a orelha dela tende a ser bem maior, né? Do que aquela que eu fiz. Algo mais... Mais assim. E essa outra, às vezes até aparece do outro lado do olho, né? Ela às vezes acontece, às vezes ela faz assim. Muito bom. Eu vou colocar o rabinho aqui também, muito mais curtinho. Ela é toda bem compacta, né? A vaca, da vaca e o frango. Fazer aqui esse... Acho que dá pra fazer um bracinho aqui pra ela ainda assim. Com dois dedinhos. E fazer aqui ainda também aquela mãozinha. O gesture não tá a coisa mais bonita do mundo, né? Esse gestual, essa fluidez da pose. Mas eu acho que atende as nossas... Mais... Rigorosas exigências. Que nesse canal é muito pouca. Nesse quadro, muito menos. Ok, aqui está a correção da nossa vaca. Aprendi muitas coisas com o design. Muitas coisas legais. Vale lembrar, né? É uma personagem toda redondinha e fofinha. Mas ela ainda assim é muito quadrada. Ela usa muito do quadrado pra dar, talvez, essa noção de burrice. Ou de simplicidade, né? Porque ela é muito simples. Então, ela não é muito complexa de alguma forma. Eu acho que isso tem a ver com ela. A assimetria faz parte total do design da vaca e do frango. E o frango, ainda bem que não tinham sugerido o frango. Porque eu nunca ia ser capaz de lembrar desse bicho. Eu não lembrava nada dele. Porque tem pouco pra lembrar também. O menino é minúsculo, né? Olha o tamanho desse rapazinho aqui. Mas ele tem as mãos maiores que a dela, né? Vamos para o nosso próximo personagem. Que aqui vai ser o mero MD Hunter x Hunter. Já que o primeiro vídeo teve algumas recomendações de Hunter. Decidi continuar. E vamos ver o que eu consigo fazer. Eu sei que o boneco é a mistura do céu com o Frieza. E vai ser lindo. Ele tem um pinico na cabeça. Como todo bom vilão tem um pinico na cabeça. Vamos lá ver o que vai acontecer. E de qualquer forma, fica aqui o nosso antes e depois da vaca. Ok? Era assim, ficou assim. Muito melhor. Muito melhor. Vamos então fazer o cara que é ali. Uma das figuras mais interessantes dos animes que eu vi recentemente. Eu gostei muito da evolução desse personagem durante a história que é contada no arco das formigas quimera de Hunter. Hunter é famoso o arco das formigas quimera, né? Do quimera Anton. Quimera Anton. Vamos lá. Então, ó. O que vai ter aqui? Vamos fazer ele de corpo inteiro? Eu acho que a gente consegue fazer ele de corpo inteiro, ó. Vamos fazer a cabeça aqui meio pequena pra ele. Cabeça. Vamos focar numa estrutura corporal, animesística aqui pra ele. Ele tem um pescocito. Ele tem uma peitiola aqui assim. Ele tem ombro de bola. Ele tem ombro de bola que eu sei. Não sou bobo nem nada. E aí ele vai ter uma cinturinha. Eu sei que ele tem uma zanca assim, mas... Ele tem uma cueca de osso assim, né? Vamos dizer. Ele tem duas coxinhas fortes, né? Tal qual a Pitô também, que também tem umas coxinhas potentes. A dela, especialmente, porque o bicho quando pula, pula uns 7km por vez, né? Você sabe o que eu tô falando. Sim, você está chorando também. Por dentro. Ele tem uma mão de dogão, né? Que ele tem tipo uns 3 dedos por cada mão. Eu quero fazer uma mão mais natural aqui pra ele. Vamos fazer uma mão assim, ó. Essa mão aqui também eu vou abrir ela. Eu vou fazer assim nela, ó. Nossa. Ele só tem 3 dedos mesmo? Tenho quase certeza que ele só tem 3 dedos na mão. Essa mão tá meio grande, né? Isso aqui não é Boku no Hero não, né, Guilherme? Mas vamos dar uma aumentada nesse ombro. E quem sabe uma aumentada nessa cabeça, ó. A cinturica. Cinturica bem fina. Eu lembro que ele tinha uma cintura bem fina. O pacote talvez não fosse tão a vantagem. Ok, ok. Vamos descer aqui um pouquinho pras pernas. Vamos colocar uma pernoca aqui assim, ó. Eu vou dizer que ele também tinha uns dedinhos mais ou menos assim. Ok. Vamos dar uma diminuída nisso tudo aqui pra caber na nossa tela como um todo. O boneco inteiro na nossa tela. Ok. Eu acho que a gente fez um bom trabalho na construção desse corpo. Ele tinha um rabo. Tinha algo na ponta desse rabo? Era um rabo listrado? Eu acho que era um rabo listrado que ele tinha. Ao qual o Zubumafu. Eu lembro que ele, por ser uma formiga quimerosa, ele também tem diversas estruturas, digamos assim, separadinhas. Porque, afinal de contas, ele possui um belo exoesqueleto que separa ali o seu corpo em vários gomos armadurizados, né? Nesse caso aqui, construídos com uma bela... Uma bela... É, matéria-prima, né? Eu lembro que o pé dele, ó, ele era meio assim. Ele tinha meio que uma meia soquete aqui furada atrás na frente e que a pontinha dos pezinhos dele aparecia. E se eu não me engano, a mão dele também era um pouco assim, mas eu não sei se era só porque o tom ali era mais escuro. Eu sou inclinado a dizer que esse ombro... Esse ombro escuro é muito frisa, né? Talvez as coxas fossem mais escuras também, eu não sei. E o rabo, eu também vou considerar que a cauda dele aqui tinha segmentos cor sim, cor não. Não é verde e preto? Não é verde, escuro e preto. Era um detalhe bem sutil isso daqui. O topo do olho dele... Isso aqui vai virar Dragon Ball. Um coco. Parece... Que é um chapéuzinho mesmo. É um chapéuzinho. Ele tem um chapéuzinho, gente. Ele tinha orelha? Tinha. Tô falando que ele tinha orelha. Ponto. E eu lembro... Isso é um detalhe que eu percebi uma outra vez quando eu reparei no design dele. Porque eu fiquei imaginando que talvez um dia ele aparecesse. Porque eu queria muito fazer Hunter. Eu lembro desse detalhe que é que o negocinho que ele tem aqui, ó... Ele não vem da orelha dele. Mas parece que vem. Então... Eu diria que é algo mais ou menos assim. O olho dele é escuro. Talvez seja amarelo. Ou de alguma outra cor. Ele tinha um negocinho no queixo? Eu vou... Eu vou dizer que tem. Ele tinha uma carinha assim. Só que ele não era tão infantil. Ele tinha uma... Ele tinha um beicinho. Mas é o beicinho que o autor faz em todos os personagens. Então não tem muito problema. Tá. Eu tô achando... Olha esse. Eu acho que eu tô bem próximo. Aqui também eu vou... Eu vou colocar uma borda aqui assim, ó... Nisso. Porque tudo nesse personagem tem borda. Nessa casca assim. Tipo... Tipo o céu mesmo. Será possível que ele é tão parecido com... Eu vou botar tipo umas... Umas coisinhas assim, ó. Isso aqui é o céu... O céu... De cabo a rabo, né? Aí ele tinha uma... Eu vou fazer até um... Uma zona sacro. Sacro regional aqui. Eu vou tirar... Eu vou tirar as manchinhas. Eu não sei. Eu não sei mais. Eu acho que tinha só uma diferença de tom. Tipo... Ah, esse aqui... O ombro era... Era mais escuro que o peito. O peito era um pouco mais escuro que não sei o quê. O pescoço era mais escuro que a cara. O topo do coco aqui era mais escuro... Olha... Tá achando... Tá achando... Certo. Eu não faço ideia mais. Eu acho que... Olha... Eu vou dizer... Pra um personagem que eu nunca desenhei antes... Eu acho que esse é o melhor resultado que eu já tive aqui... Nesta série. Eu tenho que esperar pra falar isso. Depois de comparar os desenhos. Esse é o meu Meruem. Vamos ver se eu acertei. E temos aqui uma maravilhosa referência em modo cheat do personagem. Já deu pra ver que eu fiz ele pelado. Eu fiz o boneco pelado. Ele é meio pelado. Mas ele tem um colete. Ele nasceu de coletinho. E eu fui horrível e esqueci do coletinho dele. Dá pra ver também que a coxa é mais escura. Acertei. As mãos mais escuras também. O braço era mais escuro. Não lembrava. Roxo. Não lembrava disso. Tinha mesmo uma desgraça de alguma coisa na cauda dele. Na ponta. Mas é igualzinho a ponta do céu. Muito parecida. E repare também que eu fiz o rabo dele afinando. E o rabo dele tem a mesma grossura até o final. É mesmo uma seringa maluca. doida dos infernos. O chapeuzito. Eu tô bastante orgulhoso com o chapeuzito. Mas ele tem ali o ET de Varginha. Ele tem três. Três chifres coisados. Vamos então duplicar esta camada. E aplicar as nossas correções nesse personagem. Então eu ia apagar bastante ele. E vamos lá. Formato do rosto. Eu estou muito satisfeito. Eu acho até que ele tem o rosto até mais infantil do que o meu. Ele não tinha o negócio. E esse negócio dele tem tipo uma pontinha, né? Ai, que nojo. Esse negócio dele tinha uma pontinha. E meio que produz parte da orelha dele. Ele tinha orelha mesmo. O olho dele. Esse olho do Hunter é muito mais... Ele é maior e mais pronunciado, né? Aqui a boquinha dele. E a boquinha dele é ainda menorzinha. Ok. É um pouquinho mais liso. E esse treco tem uma minhoca no meio. E duas minhoca lateral. Essa minhoca tem segmentos. E aqui vai fazendo umas conexões das zobeiros assim. Ele tinha o olho... O olho dele era branco mesmo, né? Ele não era... Só que ele tinha um olho vermelho. Por isso que ele tem essa cara de mal. E aqui dá pra fazer uma sombrinha assim. Ele tinha só um pescoço mesmo aqui. Embaixo dessa cabeça. Só tinha um peitoral aqui também definido. Esses gomos na barriga. Eu até que fiz um bom trabalho em lembrar deles. Eles são um pouco mais do que eu tinha imaginado. Um pouco mais em quantidade. E também um pouco mais em feiura. O bicho estranho. Mas eu gostei do formato aqui, né? Geral, da cinturica. Bem fininha. Eu acho que eu capturei bem. De novo, aquela noção de como o shape dos personagens é uma parte muito crucial e muito importante do design deles, né? Vamos pegar isso daqui um pouquinho mais pra cá. Então, vamos colocar o colete dele. Você lembrou do colete? Você que assistiu Hunter, lembrava que tinha um colete? Eu não lembrava que ele tinha nascido de colete. Mas ele tem, de fato, um ombro de bola. Mas ele é conectado, ó. Mais aqui assim. E tem uma bolita aqui. Então, tá bom. Aqui o resto do colete dele. Aqui mais umas marcações desse corpo maravilhoso, perfeito. Esculpido por Deus. Aqui no segmento sacrosanto aqui. Eu sabia que tinha alguma coisa. Mas eu não teria capacidade de lembrar que era um negócio tão estranho assim. Não. Fazer o quê? Aqui a cintura dele, né? Tem essa parte bem maneira aqui. Tem esse encaixe aqui. Basicamente é onde o encaixe do firmware mais ou menos fica mesmo, né? É mais ou menos isso daí. Isso daqui é segmentado. Faz bastante sentido segmentos em formiga. Mas ele tem, de fato, uma coxa vigorosa e forte. Ele tem uma patelinha saltadinha. Mas não é tão... Não era uma bola que nem eu tinha feito. Aqui tem algo que se assemelha mais ao tecido, a um tecido, né? Ou algo do gênero. E aqui o design volta a ficar criativo de novo, né? Tem uma parte aqui na frente. Uma outra aqui pra cá. Olha que viagem isso, né? E aqui ele meio que rompe esse segmento. E aqui tem umas faixinhas. Corta aqui. Um, dois. Mais uma faixa pra cá. O pé dele é muito bonito, o pé dele. Tem aqui essa tampa por cima. As unhazinhas pintadas no pé. Não lembrei desse detalhe também. Além de ter aqui umas marquinhas nos knuckles. Tal qual, né? Igualzinho da mão. Igualzinho da mão dele. A mão dele também tem um negócio mais ou menos desse jeito. Muito bom. Esse design é muito melhor do que eu tinha feito. Ele é tão interessante. É legal porque é um design esquisito, né? Não tem como você olhar pra isso daqui e falar que é um design normal. Sei lá. Pelo menos a primeira impressão que eu tive quando eu vi o Mary. Todas essas criaturas aqui mistas, né? Do Kimara Ant. Eles são muito estranhos. Eles são muito diferentes. E é bem legal ver como ele conseguiu fazer algo diferente dentro de um cenário de personagens que ainda parecem claramente ter algum tipo de inspiração em outros personagens, né? Que a gente já conhece. Eu não lembrava que ele tinha unhas e pontas. Eu devia lembrar, né? Que a mão dele aparece com certa proeminência nas últimas etapas daquela história. Vamos pegar um brush maior aqui. Só pra gente pintar, então, essas áreas mais escuras. Eu quero ter isso mais ou menos blocado. No outro eu pintei. Nesse aqui eu vou pintar dessa outra maneira. Ao invés de só ficar riscando. Aqui a agulha hipodérmica dele mesmo que ele tem ali na ponta desse negócio. Ele tem faixa no rabo. E vamos comparar com antes e depois. Vamos ver como é que tava antes e depois. Ok, ok. É. Novamente fica aqui, pessoal, a mensagem mais importante deste negócio. É que você precisa sim desenvolver um básico pra construir personagens, shapes, anatomia, essas coisas. E você precisa sim do uso de referências pra fazer qualquer reprodução sensata. Qualquer nível de detalhes mais interessante. Pelo menos essa é a jornada que a gente trabalha, né? Pra sempre poder chegar um pouquinho mais perto do que em Jungi. Apesar que não é um objetivo muito... Muito claro na minha cabeça, não. Tanto que eu acho ele tão distante que eu não fico aguardando esse dia. Eu só trabalho pra ter ainda mais coisas no meu reservatório de memória. Mas sempre sabendo que, com referência, dá pra fazer ficar melhorzinho. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido mais este episódio de Desanhando de Cabeça. Deixem aí pra mim mais sugestões. Que eu vou usar as sugestões deste vídeo para fazer o próximo vídeo. Deixa eu soltar as coisas da minha mão enquanto eu falo. Para as mãos, cara. Para as mãos. Então, é isso daí, pessoal. Muito obrigado. Deixem a sua sugestão. A gente se vê no próximo. Valeu e... Falou!